Olá, o Unireporter vai começar agora. Nessa segunda-feira, dia 11, os dois administradores da ONG Coala Proteção Animal foram afastados de suas funções por determinação da juíza de direito da segunda vara cível, a doutora Leonor Bisolo Severo, que conversou com a nossa reportagem, mas não quis gravar a entrevista. A juíza também determinou a Prefeitura de União da Vitória fazer uma limpeza do local. Não existe um prazo estipulado para a reabertura da ONG, pois ela precisa regularizar as instalações e oferecer condições básicas de higiene aos animais. Segundo essa médica veterinária, os cães e gatos não vivem em ambientes adequados. A maioria deles ficam em casinhas velhas e que já começaram a ser retiradas. Estamos realocando esses animais para o fundo do coala, colocando numa certa estética, porque estava muito bagunçado, as casinhas muito juntas, os animais muito próximos, aquela latição, aquela coisa que as pessoas chegavam. E assim, eles estando lá atrás, fica mais organizado, mais limpinho, cada casinha com seu pote de água, com seu pote de comida. Depois que esse canil foi lavado, os filhotes ficaram em um lugar mais limpo e espaçoso. Alguns deles apresentam doenças de pele e devem ser tratados. A gente fez um acordo, em reunião com o Ministério Público, onde a Oniguaçu se propõe a receber todos os animais que estão no coala, que estão enfermos, com algum problema de doença. E nós faremos esse tratamento aqui na Oniguaçu. E assim que estejam curados, encaminharemos para as protetoras, que estão, no momento, fazendo uma campanha de adoção desses animais. Então, a ideia é que a gente faça a recuperação desses animais, faça todo o tratamento que for possível, no tempo que for necessário, e a seguir, repasse novamente ao coala, a essas pessoas, para que sejam adotados esses animais. Depois que as adaptações forem feitas no coala, os antigos administradores podem voltar a trabalhar lá. Veja agora o que um artista plástico consegue fazer com caneta, pincel e tinta guache. A exposição Arte Escrita fica aberta à visitação até o dia 28 de agosto. Os desenhos inspirados em mangá retratam diversos temas do cotidiano de jovens, como relacionamentos e questionamentos sobre o futuro. A obra do artista Aljo Enner, formada em artes visuais pela UNC, também faz uma releitura dos 100 anos na Guerra do Contestado. Os desenhos representam a história do conflito de forma customizada, moderna e mais atrativa, pois os quadrinhos chamam a atenção do público jovem. O Unireporter fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação no nosso site, que é o www.tvoniguassu.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até mais! Obrigado!